Esta receita está na nossa família há muitas gerações. Eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó. E agora estou ensinando a você. Já passei por muita coisa e quero ensinar tudo o que sei para te preparar para a vida. Mas, desde que você chegou, entendo que também tenho muito o que aprender. A sabedoria da vida está no amor. A sabedoria da vida está no amor.